Criado em 1909 na Inglaterra, o movimento Bandeirante foi instituído por Lorde Robert Banderpower. O intuito é mostrar para crianças, adolescentes e jovens que pequenos gestos podem mudar o mundo. O grupo preserva valores como respeito, solidariedade e companheirismo. Em Roraima, o movimento de Bandeirante foi criado há 30 anos por Petita Brasil. Aos 73, ela fala da atuação do grupo no Estado. Ele ajuda na modelagem, na condução, da personalidade, do caráter do jovem. Então, isso me motivou muito. Eu tenho muita honra de ter sido a fundadora, muita honra, porque plantei uma semente. Essa semente frutificou, ela deu muitos frutos. E nós podemos pontear quantas pessoas passaram por mim, acreditaram no meu trabalho. O trabalho motivou a deputada Lene Rodrigues a apresentar um projeto de lei, pedindo que seja instituído no calendário estadual de eventos, o aniversário da Federação Bandeirantes de Roraima. No país, a data é celebrada no dia 13 de agosto. Desde a nossa fundação, nós funcionamos aqui de forma ininterrupta. Então, há mais de 30 anos, nós estamos funcionando como um processo de educação não formal. E nós acreditamos que Bandeirante, quando criou o movimento de escotismo, ele criou o escoteiro para os homens e lei de Bandeirante para as mulheres. Hoje em dia, o movimento escoteiro são homens e mulheres e o movimento bandeirante também são homens e mulheres. Eu sou bandeirante desde os meus 11 anos de idade e pratico escotismo e acredito nessa forma de educação para a nossa juventude. O projeto ainda não tem data para ser apreciado em plenário, mas para Petita, a honraria é uma forma de manter viva os ensinamentos e valores do grupo. Uma vez Bandeirante, nunca mais. Está sempre preparada. Olha, eu vejo isso com muita alegria e com muita gratidão. E surgiu a senhora deputada, que foi minha Bandeirante, que seja 3 de setembro, porque foi exatamente este dia, na rua Bento Brasil, na residência de meu pai e minha mãe, Adolfo e Tereza Magalhães Brasil, que foi fundado o movimento Bandeirante. Então, eu vejo isso com muita alegria. Obrigado.